Bovespa fechou hoje em 110 mil pontos, se manteve ali nesse suporte e agora fica aquela questão, quais serão os próximos caminhos? É uma tendência de alta, entramos definitivamente num bull market ou será que ainda tem outros percalços aí no meio do caminho e a gente pode ter outras quedas? O que pode vir a acontecer e quais são os motivos principalmente por Bovespa estar ali em 110 mil pontos, a máxima desde a queda do coronavírus em março ali que chegou a 65 mil pontos, uma queda gigantesca do começo do ano. O que vai acontecer? Você vai entender, então fica até o final desse vídeo e bora! Fala aí meus caros, minhas caras, tudo certo com vocês? Rodrigo aqui e este é o Urso da Bolsa. Seguinte, antes da gente começar, aquele pedido de sempre né? 10 segundos, nem isso, você ó, deixa o gostei nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho que você me ajuda a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que tem interesse em mercado financeiro, investimentos, economia e você também ajuda aqui o canal a continuar crescendo e eu trazendo esse conteúdo gratuito aqui. Meu urso também tá aqui ó, me segue lá, arroba Rodica, se olha e faz pergunta pra mim, me chama pra conversar que eu sempre respondo quando eu tenho um tempinho. Fechou? Sem mais delongas, bora agora pro vídeo. Então seguinte pessoal, primeiro motivo que é o mais óbvio, que todo mundo tá sabendo, mas as últimas 3 semanas começaram a sair notícias atrás de notícias das vacinas né? Os testes finais ali, o grau de eficácia dessas vacinas. Primeiro começou com a vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech, depois teve o próprio Coronavac e agora mais recentemente também a vacina da Moderna. O grau ali em duas doses chegou também ali por volta de 90%. Então assim, conforme essas notícias foram saindo, isso é muito óbvio. Era a notícia que todo mundo tava esperando e ainda tá esperando que a eficácia e a chegada dessas vacinas, da distribuição, pra que as pessoas possam finalmente voltar até uma vida normal e isso liberaria a economia de volta ao mínimo possível daquela normalidade que a gente tinha antes. O segundo motivo aí que explica essa forte alta em novembro da Bolsa Brasileira é a retomada de investimentos estrangeiros. Então, o valor líquido ali de por volta de 27 bilhões de reais que entraram na Bolsa Brasileira. Por que que isso vem acontecendo? Primeiro que quando veio a crise do Corona em março, o que os investidores pensam no momento ali de estresse, de insegurança, que foi o que aconteceu ali no auge da Covid? Bom, eu quero segurança com o meu dinheiro, então eu vou tirar meu dinheiro de países emergentes, num país com maior risco fiscal e vou levar meu dinheiro pra países mais seguros ou pra ativos mais seguros. Por isso que a gente já viu uma valorização muito forte do dólar em março, abril, maio, disparou o dólar, porque é um ativo considerado seguro, ouro também disparou muito e a gente viu uma saída de capital de países emergentes, principalmente Brasil e outros países onde o risco fiscal a gente enxerga aí que é muito elevado, né? Com aumento de gastos, dívida pública chegando próximo de 100% do PIB, aquela história toda. Mas aí o que acontece? Saindo a notícia das vacinas, que é o motivo principal, não tem como não ser, é acalmando os ânimos, o pessoal vendo também que o Corona não é tudo aquilo que se imaginava, de que, puta, parecia que o mundo ia acabar, né? Parecia que, porra, a sociedade ia ser dizimada. Eles começam a olhar pra ativos mais de risco, países que envolvem mais risco e vão começando a fazer novas alocações dos seus recursos. Então, você tem uma movimentação de capital, um retorno de capital pra esses países emergentes e o Brasil tá dentro desse perfil de países emergentes e a gente tá recebendo aí bastante investimento, retorno de capital de fora. Terceiro motivo é que o Ibovespa, o índice, né? Que é composto ali por volta de 80 ações, é formado por empresas mais de valor. Petrobras, a gente tem Vale, a gente tem empresas do setor financeiro. Então, o que aconteceu? Depois ali do auge do coronavírus, a gente viu empresas digitais de e-commerce, por exemplo, Magalu, Via Varejo. Lá nos Estados Unidos, a gente viu Tesla, Apple, Amazon. Todas essas empresas aí mais digitais, elas cresceram exponencialmente, chegaram em máximas históricas depois do auge do coronavírus. Por quê? Com lockdowns, no mundo todo, empresas como Via Varejo, Magalu, tendem a se beneficiar, são empresas de e-commerce. Então, tecnologia tende a se valorizar muito do capital, dessa injeção de liquidez que foi feita no mundo todo, trilhões de dólares sendo impressos nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, no mundo todo. Toda essa liquidez que foi injetada na economia foi pra algum lugar. E foi grande parte dessa liquidez pra esses ativos de ações mais de tecnologia. Só que o que acontece agora? Agora, de novo, com a notícia das vacinas saindo, a expectativa de fim do lockdown. A gente tá saindo desse pesadelo, a gente consegue ter uma previsão, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, a gente vai sair logo desse pesadelo. O que acontece? Toda essa liquidez que foi pra esses ativos de tecnologia, ações de tecnologia, agora começam a se voltar pra ações, empresas da economia real, que a gente chama, né? Voltam a ser visualizadas pelos investidores, que começam a migrar esse capital, essa liquidez que foi pra ativos de tecnologia, começam a migrar pra ativos mais da economia real. E como o Ibovespa é grandemente formado por empresas mais voltadas ali pra economia real, você também vê um capital forte sendo migrado pra essas empresas, o que também dá uma força ali, dá um impulso pro índice continuar subindo. Agora, o que a gente tem que pensar? O índice vai continuar subindo? É um boom market de vez? Será que a gente pode ter uma nova queda no futuro? Eu acho que não dá pra fazer previsão, a gente nem tem que tentar fazer previsão, mas a gente pode sim monitorar alguns fatores, e um deles é óbvio, que é o coronavírus. A gente tá vendo de novo, lockdowns na Europa, possivelmente, talvez venha acontecer novos lockdowns nos Estados Unidos. O que isso acarretaria? Novos lockdowns obrigariam ali a mais injeções de moeda, né? Então, mais dinheiro sendo criado pra poder estimular o consumo. Só que agora, pelo menos, a gente não tem mais espaço pra fazer essas manobras de política monetária, de injeção de liquidez. Por quê? Nossa taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos, pensando que é quem rege a economia global, já tá ali praticamente em 0%. Então, não tem mais como o Fed diminuir, abaixar essa taxa de juros, que ela já tá próxima de 0%. Então, se o lockdown continuar acontecendo, voltar a acontecer, principalmente nos Estados Unidos, muito provavelmente o Fed vai ter que imprimir dinheiro pra poder estimular a economia. Com a injeção de liquidez, criar a moeda, você começa a voltar pra aquele risco chamado inflação. E com a inflação, a gente já sabe o que acontece. A tendência de aumento de juros futuros, na curva de juros futuros, o que acarretaria no valuation das empresas, enfim. Bom, e um risco agora local, que a gente tem que continuar olhando, com certeza é o risco fiscal do Brasil. Porque, de novo, a gente tá próximo, a gente tá praticamente em 100% da nossa dívida em relação ao PIB, e a gente também não tem mais manobra pra ficar imprimindo dinheiro, pra ficar estimulando mais a economia com o Coronavouch. No Brasil, é mais delicada, porque a gente já tá ali no talo. Fechadíssimo? Então, é isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, se inscreve aqui, é rapidinho. E ativa o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Deixa o gostei e me segue lá no Insta, faz pergunta pra mim, que a gente conversa. Tamo junto e tchau!